Música Wagner, graças ao levantamento que tem sido feito pela Secretaria de Fiscalização, Auditoria e Controle, a Polícia Militar e a Polícia Civil tem monitorado elementos que tem utilizado o sistema do bilhete único, a linha de integração do BRT, para poder aplicar golpes na administração pública. Eles passam cartões deles e de terceiros e cobram as passagens dos usuários. Durante todo esse monitoramento, a Polícia Militar acompanhou a situação de três indivíduos que estavam aqui na rodoviária de Brasília, fazendo, aplicando esse golpe constantemente. Dois deles passavam os cartões na catraca, recebiam dinheiro e depois iam até o terceiro, que seria ali o chefe, o coordenador, o responsável pelos dois, para poder prestar contas. Durante todo o monitoramento, a Polícia Militar percebeu que eles faziam isso várias vezes. Os policiais militares, então, fizeram a detenção dos três elementos na plataforma, em frente à entrada das catracas para o BRT. Com eles, os policiais apreenderam vários cartões, inclusive, deles e de outras pessoas, que tinham registro de várias passagens que foram passadas ali na catraca e o controle que eles tinham também em relação a toda a movimentação que foi feita. Os três elementos foram apresentados na Corfe, que é a coordenação da Polícia Civil, que cuida dessas investigações em relação a essa operação Cartão Vermelho. Def alerta, jornalismo que sempre maceta.